Música 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 Não dá para ir, né? Música Volta! Quer caminhar na brama um pouquinho ali? Quer ir um pouquinho ali na brama? É, uma manifestada Pode pôr pode soltar pai, ela vai vamos pôr um calçado? pra você andar lá fora? outro você vai fazer os passos do meu grande barco? suas pernas são curtas, Cecília vem, meu amor agora a outra escada que delícia o que você está fazendo? o que está fazendo? o que você está deitado? você não estava sentada o que está fazendo? estou esperando alguém vem me buscar, Bisa meu Deus, que caminha grande não tem colchão o que a Bisa achou para você aqui, meu amor? nossa, isso aqui era de quando eu era criança esse carrinho aqui, ó eu me lembro desse carrinho nossa, os Bob nossa, isso aqui era tudo de quando eu era criança olha aqui, um vaso tudo coisa de quando eu era criança só tem o outro ai, os pratinhos minhas miniaturas minhas miniaturas meus jogos de prato olha isso meus jogos de prato gente do céu olha minhas casinhas de boneca coisas que a gente só encontra na casa da Bisa, né filha nossa, olha o meu guarda-roupa eu lembro de tudo isso minha penteadeira olha a minha penteadeira ela ama fazer comida, ó é? ama banana de pijama descendo as escadas bananas de pijamas uma dupla bem levada nananana coisas que só tem na casa da Bisa a Bisa tá cozinhando pra você, filha vai ai que delícia vai Bisa, cozinha pra mim de novo outro cardápio agora é ah, essa é a escumadeira é, já vi a escumadeira lá vai ela, ó tudo que é de cozinhar ela gosta mais um olha aqui olha Cecília mas pode ser pequena eu vou pôr pra você, né filha não vou pôr pra você não vou pôr pra você, tá? não vou pôr pra você então eu vou pôr pra você não vou pôr pra você A Cecília tá dofrindo as suas pernas. É que eu pegava a vovó brincando com ela, a Bisa. Vai, Catia Cris, filha. Opa! Levanta e continua. Agora a gente vai dar uma volta aqui fora, no sítio da avó. Vamos ver as galinhas. Só que a grama tá alta, então é mais difícil dela caminhar. Que é a mão, filha. Com as duas mãos, Tia Cris. É, olha. Ah, meu Deus! Mas levanta o pé, meu amor. Vamos indo. Tá alta, ó. Daí é difícil de caminhar, né, filha? Gente, aqui é tão lindo, tão gostoso. Minha infância inteira eu passei aqui. Escutem os passarinhos. Infância inteira eu passei aqui no sítio da minha avó. Sempre que eu venho pra cá eu tento gravar vlog e tal. Mãezinha tá ali. Olha, é muito gostoso, gente. Muito, muito gostoso. Né, filha? É muito gostoso aqui no sítio da Bisa. Eu subia nessa árvore aqui, eu e meu primo. A gente colocava um pé aqui. Você tá? Aham, um pé aqui. Depois outro pé aqui, ó. Nesse tronco aqui, ó. Depois o outro pé a gente encaixava pra cá e ia subindo. Aí eu sentava lá em cima. Aí a gente ficava, tinha aquelas bolinhas roxas, sabe? Que nós brincavamos que era veneno. E aqui é a vovózinha, que é o grude dessa menina. Vamos ver as galinhas? Vamos chamar a Bisa? Cadê a Bisa? Ó, pêssego, laranja. Onde figo? Ah, aqui figo, ó. Ali tem figo. Aqui é a horta da minha avó. Então tem... Agora acho que tem o quê? Alface, repolho, cenoura, tomate. Mas às vezes tem... Ela planta várias coisas. Olha lá as galinhas. As galinhas se escondem, ó. Tá lá, ó. Daí a gente chega perto, elas entram pro galinheiro, ó. Olha ali os kaki. Aonde os kaki? Aqui, olha que lindo. Esse lado também, ó. E lá embaixo também tem um pé. Lá, ó. Olha que lindo aquele mal. Não tô enxergando, mas tá bom. Vem aqui. Vem aqui. Ó, olha lá. Ah, ali, aham. Aí tá verde ainda, não tá maduro. Bem bonito. Mas ó, os pés carregados. E lá vai a minha mãe entrar no galinheiro com a minha filha. Bem louca. Quem são filha? Meu Deus. Galinheiro é um caos, né? Mais pretinho, só um café. Olha que figos bonitos. Nossa. Tão meio comido de passarinho, porque o vô não passa veneno, né? Tudo orgânico. Tudo orgânico, né? Inclusive pros passarinhos, né? Ah, gente, tia, que divide com os passarinhos, tá tudo certo. E aquele lá, avô? Tem mais dois ali, ó. Bem maduro. Ah, tão comido? Bah, tão... Atrás do senhor ali também tem. Tá atrasado? Né, então... Ah, mas já temos dois aqui, ó. Acabei de ver que tem até a plantação de lavanda aqui na avó. Olha que lindo. Que linda a plantação de lavanda. E aqui é a parte de trás do sítio. A casinha do cachorro. Onde meu avô, há muito tempo atrás, colhia milho. E aqui o meu avô planta flores. Estufa de flores, ó. Ele planta... Meu avô planta flor pra vender. E aí tem as estufas de flores aqui, ó. Nem sei se tem flor agora, né? Não sei se ele já vendeu tudo que tinha plantado. Acho que não tem flor, né? Não. Não, não tem. Mas ele planta pra vender. Aí tem as estufas com todo o aparato necessário. Olha só que legal. Tudo que precisa pras florzinhas. Tem as florzinhas. Muito legal. Tem o sistema de irrigação, né? Então... Aqui, ó. Deixa eu aproximar. Aqui, ó. O sistema de irrigação. Ali, ali, ó. Todos esses... Deixa eu ver se vai focar. Todos esses palitos em pé, assim, ó. É tudo sistema de irrigação. Pra molhar as flores, né? Várias vezes por dia. Mas agora não tem nada. Ah, tem uma bandejinha. Ah, lá. Ah, aqui, ó. Tem aqui. Ah... Que flor que é essa, será? Beijo? Então, aqui tem beijo. E daí, assim, ó. Nossa, é um trampo, cara. Que é plantado tudo, assim, nesses buraquinhos pequenininhos. Aí, depois que elas crescem, daí tira uma por uma. Daí, passa pra um vaso maior. Daí, cresce. Daí, passa pra um vaso maior. E assim vai. E aí, elas ficam, ó. Todas molhadinhas, ó. Que bonita. Bem cuidadas. Uma graça. Aí tem um monte, né? Mas... Hoje só tem desse tipo. Mas, geralmente, tem um montão. Meu avô planta pra... É flor de jardim, sabe? Então, ele vende pra pessoal aqui da região. Pra floricultura... Não floricultura, mas... É... Aquelas lojas que vendem flor pra jardim, né? Meu avô que fornece as flores. Pras lojas que vendem pra flores de jardim. Agora, tô aqui no quarto. Que olha só o que que minha avó tirou de dentro do guarda-roupa, gente. O tamanho desse saco. Com um monte de urso de pelúcia de quando eu era criança, gente. Que algum... Claro, a maioria eu dei tudo, assim. Mas os meus preferidos a gente guardou. Eu lembro que eu tinha essa boneca. Não, dela era Julieta. Gente, eu coloquei brinco na Julieta. Olha isso. É um brinco. Eu simplesmente furei a orelha dela pra botar um brinco. E aqui, acho que ela perdeu desse lado. Foi meu pai que me deu essa boneca. É uma boneca de pano. Coisa mais bonita. Perdeu até o laço do sapato, né? E ela falava aqui, ó. Tu aperta aqui no meio, nessa flor. E ela falava. Era uma graça. Tem mil coisas. Olha essa Minnie. Que coisa mais linda. Alguns... Alguns ursos eu vou levar pra Cecília pra quando a gente tiver espaço lá na Casa Nova. Que o quartinho dela hoje é muito apertado. Muito pequeno. Mas olha que gracinha isso, gente. Tem essa Minnie e tem uma pequenininha, que é a filha dela. Mas assim, ó. Lindíssima. Eu ganhei essa Minnie no meu aniversário de 5 anos, gente. Ou seja, eu vou fazer 32. Vai fazer 27 anos que essa Minnie existe. E tá em perfeito estado. A única coisa aqui, ó. O negocinho da mãozinha dela, ó. Que saiu esse fiozinho aqui. Mas é só arrumar, ó. Esse fiozinho aqui na mãozinha dela. A única coisa, ó. E é assim, ó. Perfeita. Nossa. Olha o sapato dela. Coisa mais linda. E tem um monte de ursos aqui, ó. Eu tenho o Sansão também, da Turma da Mônica. Olha isso, gente. Que graça. Só que ele já tá todo riscado. Não vou levar pra Cecília. Porque ele tá muito riscado aqui, ó. E o que eu não levar pra ela futuramente, né? Lá na Casa Nova, eu vou doar. Porque eu guardei pra quando eu tivesse filho. E agora que eu tenho filho, eu vou decidir o que eu vou guardar e o que eu vou doar. Então, só que esse aqui já tá riscado no olhinho, ó. Mas, ó. É lindo. Também ganhei quando eu era criança. Aqui é uma vaca, gente. Coisa mais linda. Eu ganhei essa vaca, gente. Eu tinha uns 3 pra 4 anos. Ela tá até amarelada. Ela era cor de rosa. Mas ela tá até meio amarelada. Tá vendo? Porque ela é muito velha, querida. Ó. Mas é uma gracinha. Gracinha, gracinha, gracinha. Essa vaca é muito antiga. Eu tenho muitos. Esse daqui eu amo. Esse daqui eu acho lindíssimo. Olha só. Grandão. Esse daqui provavelmente também eu vou levar pra Cecília. Porque ele é muito bonito. Ele usa óculos. Olha que graça. Muito lindo. E aí tem uma coelha. Cadê a coelha? Deixa eu ver se tá pra cá. Tem uma coelha linda, linda. Aqui, ó. Com a filhote dela. Eu amo essa daqui, ó. Essa daqui, se eu não me engano, eu ganhei da minha madrinha. É uma coelha com a coelhinha. Aqui, ó. E ela tá agarrada no avental da mãe dela. Olha que fofo, gente. Se eu não me engano, eu ganhei da minha madrinha de Páscoa, sabe? E esse também provavelmente é outro que eu vou escolher pra Cecília. Porque tá muito bonitinha. Muito gracinha. E tá inteiro, assim. Eu sempre cuidei demais dos meus brinquedos. Demais, demais, demais. Então, tipo, tá tudo inteiro, assim. Uma coisa ou outra é que tem algum dano, sabe? Gente, eu lembro desse daqui também. Olha. Esse daqui era de Natal, se eu não me engano. Só que a roupinha dele já descascou, ó. Mas, ó. Que gracinha. Gente do céu. Muito ursinho. Olha que fofo. Tudo de quando eu era criança. Tinha esse cachorro que eu coloquei minha presilha de cabelo nele também. Olha que amor. Esse elefante, não. Esse elefante eu já ganhei quando eu era mais maior de grande, que eu brinco. Esse daqui eu ganhei de um amigo meu. Esse elefante. Olha que fofo. Um amigo meu foi pra Argentina e trouxe esse elefante pra mim. E eu guardei, claro, né? Porque eu achei lindo esse elefante. Lindíssimo aqui. Aí tem esse sapo. E aqui tem mais alguns. Ó, a filha da... A filha da Minnie, que eu falei. Aqui, ó. A filhotinha dela. A pequenininha, que provavelmente é Minnie. Eu vou levar pra Cecília, porque daí ela vai entender, né? Daqui um tempo, um ano, por aí. Ela já vai entender mais. Cecília ainda não assiste desenho, assim, de Disney. Então, ela não conhece os personagens, né? E aqui tem o que mais? Esse daqui, gente. Olha que graça. Ele tinha as mãozinhas juntas, assim. Era amarrado a mãozinha dele, aqui, ó. E ele rezava o Pai Nosso. Olha que gracinha. Aí você apertava, assim, na mãozinha dele. Ele tá de joelhos, ó. Aí ele rezava o Pai Nosso. Ou seja, tem um monte de urso aqui. Um monte de bicho. De ursinhos e tal. Tem menorzinhos, assim, ó. Mas eu guardei principalmente os grandes, né? Tem esse daqui, que eu não me lembro nem de onde saiu. Enfim, aqui tem cobertinha. Também tem uma coberta, ó. Que minha mãe disse que era minha. Eu não me lembro dessa coberta. Uma coberta de lã, assim, da Jolitex. Enfim, coisas que a gente só encontra na casa da Bisa. Cadê o Uau, filha? O Uau, tá onde? O Biso tá mostrando. Cadê o Dumbo? Dumbo! A cara tá... Tá hipnotizada. Filha, tá viajando, ó. Tá viajando na maionese. Aham. Lá em cima, bicho. Lá em cima? Bicho tá lá em cima. Tem o cavalo, ó. Lá em cima, ó. Tem o cavalo. Lá em cima, longe. Cavalo, lá longe. Lá em cima. Lá longe. Tchau. 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 Tchau.